E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui no canal Bom galera, um conteúdo que sempre eu trago aqui é relacionado a gráficos do GTA V Bom, eu já trouxe os melhores gráficos e os piores gráficos, mano E hoje mais uma vez vou mostrar pra vocês uma versão do GTA V aí Que você olha e fala assim, mano, não é possível, isso aí deve estar rodando no Playstation 1 Mas todo mundo sabe que não existe e sequer a possibilidade de ter um GTA V no Playstation 1 Muito menos no Playstation 2, né? Existe apenas a versão do Playstation 3 e da nova geração como também para o PC Mas todos nós sabemos que no PC tudo você consegue fazer, mano Você consegue melhorar demais e você consegue piorar demais Até porque existe aí uma grande quantidade de PCs fracos E que a galera que entende de mod e que também entende de PC Consegue fazer com que o GTA consiga rodar nesses PCs bem fracos, mano E além de mods, né Que são instalados pra que o PC... pra que rode no PC mais fraco Tem alguns mods, mano, que deixam o jogo muito, muito, muito zoado E eu, galera, vou assistir com vocês aqui um bem interessante Cara, quando eu vi isso aqui eu falei, meu Deus, eu preciso mostrar pra galera Bom, pra você rodar o GTA V no PC, pra quem tem dúvida e tal a respeito disso Você não precisa ter um PC assim, tipo que nem o meu Olha só a imagem do meu Não sei se vocês já viram o vídeo desse... o unboxing desse PC Na verdade eu montei, fui montando esse PC Esse PC saiu em torno de quase 10 mil reais, né, mano Pra você montar um PC muito forte, você precisa de muita grana Mas pra quem gostaria de ter um PC mediano, um PC que vai rodar tudo legal Eu recomendo um PC de 8GB de memória Você pode aumentar pra 16GB E, sei lá, tenta aí comprar com uma placa de vídeo de uma 1060 Que você vai conseguir rodar tudo É... que a Battlegrounds, Fortnite, o GTA e outros jogos Nesse PC, mano, provavelmente você vai pagar mais ou menos aí uns 3 mil reais Se você garimpar um pouquinho mais, tentar, sei lá, conversar com algum amigo que mora fora do país Pra trazer as peças pra você É... você consegue até pagar um pouquinho menos E pagando à vista também, você ganha alguns descontos Como eu fiz, né Eu... praticamente todas as peças foram à vista Lógico que eu não comprei tudo de uma vez Eu fui comprando E eu consegui, né, uns descontos bem legais aí Olhando nas lojas aqui no Brasil Então, galera, é o seguinte Bora ver isso aqui Que tá simplesmente genial Vamos lá Olha lá Nossa, mano Até a música tá bugada, ó Olha a música Olha a cara dos malucos, velho Olha isso Mano, é tipo... É Playstation 1, velho Só não é porque... Só tá a imagem, né A imagem dos personagens, né Os NPCs, eles ficaram com essa... Com essa imagem A música tá muito zoada, velho Olha isso, cara É o cara do... da estátua Nossa, mano Olha a mulher, velho Que louco, velho Tá até bugando os bonecos Olha lá, ó Aparece o nome Mano, essa música tá bizarra, velho Olha isso, mano Eu queria ver se os personagens do jogo também tá assim Mano, tá muito louco Nossa, mano Nossa, mano É o GTA San Andreas Olha isso Caraca A polva A gaivota, sei lá Maluco O cara não tem mão, mano O cachorrinho O cachorrinho Negócio doido Bizarro Bizarro, bizarro, bizarro Grand Theft 5 Bom, como vocês podem ver aí O negócio é praticamente o Playstation 1 Mas Só não dá pra... Bom, como vocês podem ver aí Parece que tá rodando no Playstation 1 Mas isso daí, galera É basicamente um mod que altera as texturas do jogo, certo? É um mod que os caras usam que deixa a textura dos personagens, né? Dos NPCs Dessa forma Eu queria ver os personagens principais Como ficaria assim Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Um vídeo Um momento Em que você vai ver o GTA 5 Rodando nesses PCs bem fracos Como que é O GTA 5 rodando Num PC Bem inferior, galera Bom, segunda configuração aqui É um PC Intel HD 3000 Com 4GB de RAM, mano Nossa É um PC bem antigo E bem fraco Olha só, galera Se liga Nas letrinhas Como já tá Parece que tá Ó E tá em HD aqui, hein O vídeo tá em HD 720 a 60 frames O vídeo do cara Vamos dar um ligo aqui De como tá É... Esse GTA Bom, se você tem um PC Fraquinho aí Que é rodar um GTA 5 É assim que vai ficar o seu jogo Olha só Bem embaçado, né? Parece vista de... De vôzinho Meu amigo Caraca, mano Mano, eu não acredito muito que... Bom, provavelmente o cara usou o mod, né? De long PCs, né? Porque senão não roda Eu já tentei instalar esse mod no meu PC antigo Que era um... Que tinha uma 760 16 GB de memória É... E... Não ficou assim, galera Eu instalei Não ficou assim Realmente você precisa ter um PC bem fraco Olha a explosão Viu, amigo? Caraca, velho Vamos ver como é que é a primeira missão Aquela do Franklin Lamar Mas antes Dá uma olhadinha nas cutscenes Se liga Nossa, velho Que isso, mano Que isso, velho Eu não sei se vocês tiveram essa evolução Mas... Eu lembro muito bem Quando eu jogava o Playstation 1 E o Playstation 2 Foi uma revolução Inclusive foi um dos videogames mais famosos aí Da Playstation, né? Que é o Playstation 2 Acho que é o console mais vendido dele Se não me engano Não sei se perdeu aí pro Playstation 4 Mas eu sei que O Playstation 2 Ele teve... É... Mais força Mais fama Como é que eu posso dizer É... Em vendas Do que o Playstation 3, cara Bom, galera Quando eu jogava Eu tinha o Playstation 1 E quando lançou o Playstation 2 Um amigo meu comprou E eu fui na casa dele pra ver Mano Foi um choque de realidade, velho Quando eu olhei aquilo Eu falei Meu Deus Que lixo que eu tenho Que é o Playstation 1 Que era legal pra caramba Mas a evolução foi muito grande É a mesma coisa de olhar isso aqui, velho Tipo Eu tenho um PC que roda em 4K E você abre e olha isso Que isso, mano É bizarro Bom Negócio é o seguinte, galera Se vocês quiserem assistir mais aí Da... Do jogo Nesses gráficos Eu vou deixar até o final pra vocês E o que vocês acharam Qual a configuração Do seu PC Deixa aqui na descrição Pra quem joga Inclusive, galera Falando em um PC Se você joga no PC Precisa de grana Pra jogar no GTA Online Aqui na descrição Tem a ShakeMods Que resolve o problema financeiro Da galera, né Não vai resolver esse Mas o financeiro A galera vai resolver Você pode parcelar no cartão Você pode pagar no boleto Tem pacote 750 mil Até 20 bilhões De dólares lá E também tem Pra antiga geração Playstation 3, Xbox 360 Então consulta lá Pra você ver Qual cabe No seu bolso Bom Enfim Vou deixar vocês assistindo aí Mais um pedacinho Desse GTA Maravilhoso O gráfico tá como? Tá, ó Uma bosta Bom Espero que vocês tenham gostado Galera Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado pela moral Pra gente Até uma próxima aí Fui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.